Muito bem, são oito horas mais quarenta minutos, é hora de ficar sabendo como vai ficar o tempo e também a temperatura. Iturama e Rizelma e todo o nosso Brasil nesta quinta-feira, dia três. Vamos acompanhar. Chique por dentro do tempo e a temperatura com a WA. Boletim do Tempo. Amanda Sampaio e as informações do Boletim do Tempo. Há risco para chuva forte em várias áreas do Brasil no decorrer desta quinta-feira. Toda essa faixa que vai desde Porto Alegre até Manaus tem alerta para temporais. Já nas áreas em amarelo do mapa, inclusive na região de Rio Branco, capital do estado do Acre, a situação é de atenção para risco de chuva com moderada forte intensidade, que pode vir acompanhada de raios e também de rajadas de vento. A chuva deve acontecer já durante a madrugada e deve se prolongar o dia todo, podendo ser forte em vários momentos, em grande parte do Rio Grande do Sul, oeste e o sul catarinense e também na região de Foz do Iguaçu. Entre a região de Florianópolis e Ponta Porã, no extremo sul de Mato Grosso do Sul, o dia fica com muita nebulosidade e pode chover forte desde cedo, mas intercalando alguns períodos de melhora. Em grande parte das outras áreas do estado de Mato Grosso do Sul, grande parte de Mato Grosso, sul de Goiás e oeste e sul e parte do leste do estado de São Paulo, o sol ainda vai aparecer forte nesta quinta-feira, mas algumas nuvens carregadas se formam e provocam pancadas de chuva a partir da tarde. Na região metropolitana de São Paulo, as pancadas de chuva são esperadas de forma extremamente isoladas, apenas entre o fim da tarde e início da noite. Grande parte das outras áreas da região sudeste do país, também em Goiânia, Distrito Federal e na região de Palmas, e em grande parte do interior e na costa norte da região nordeste, o sol vai aparecer forte e não há chance de chover. Entre Salvador e Ilhéus, ainda chove a qualquer hora, com até moderada intensidade, e por toda essa faixa que vai desde São Mateus, do extremo norte de Capexaba, até a região de Recife, em Pernambuco, a chuva deve acontecer apenas de forma passageira. Em grande parte das outras áreas da região norte do país, o sol aparece forte desde cedo e chove apenas a partir da tarde. Mas a chuva pode ser forte desde cedo, desde o estado do Amazonas, até a região de Porto Velho, capital do estado de Rondônia. A mínima prevista em São Paulo nesta quinta-feira é de 18 graus, 22 graus em Campo Grande e 25 graus em Porto Velho, e a tarde esquenta e a temperatura chega aos 34 graus em Manaus, 32 graus em Boa Vista e 29 graus aqui em São Paulo. Muito obrigado, Amanda Sampaio. Está aí o mapa em todo o nosso Brasil, né? Mais um dia de muito calor, muito calor mesmo, tá? Olha, e agora vamos trazendo a previsão para a cidade de Iturama, quero imagens aqui do céu de Iturama nesta nossa manhã, você acompanhando aí com a gente. Nesse momento, os termômetros estão marcando aqui na cidade de Iturama, temperatura chegando aqui para nós agora neste momento de 27 graus, mas porém a sensação térmica é de 29 graus, tá? 29 graus. E hoje teremos aqui um calor maior, segundo aqui a informação, será às 15 horas, às 3 da tarde, onde nós teremos o pico maior aí de calor, né? 38 graus aqui na cidade de Iturama. A mínima de temperatura hoje, 24 graus, tá? Sol com algumas nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite, chuva de 5 milímetros, possibilidade de chuva de 90%, segundo as informações aqui do Instituto Climatempo, que realmente vem uma chuva abençoada para todos nós, né? Então...